A CIDADE NO BRASIL BESCOPE! BESCOPE! Esse maluquinho mesmo! Já tocaram em vários lugares da face e da cara da terra E já tocaram no centro de Nova York No centro de Pequim No centro do Capão Redondo Tem que ser internacional Vai falar? Fala! Atenção! Senhoras e senhores Respeitável público A trupilona preta phalturru Gloriosamente o Aresenta O Concerto da Loura Breda Oxi, concerto não é o Forró do Benedito? eu falei clássico erudito Não, não, não O Dr. Maior, o grande maestro da orquestra supônica de sopro, das máscaras de metade, o insuperável, o insuportável, Chico Emela! Peraí, peraí, vamos parar com esse conversinho, quero saber qual é o tal do instrumento que vocês trouxeram. Piano? Piano? Cadê o piano? Eis! Eita! Piano bem, vindo a pé! Piano? Piano? Escuta, isso aí é um cravo! Não, isso aqui é uma espinda! É filho, tira minha briga do mal chup, isso aqui é um piano encortado, um piano de caldo! Muito bem! Agora toca outra coisa! Toque Tchaikovsky, Igor Stravinsky, Ryninsky Kossakkov! Vixe, o malucão quer que toque uma música em inglês! Sim, rapazão, não sei! Vamos passar, mano! Vamos passar! Olá! Aí, sim! Tinha linda linda linda! Tinha linda linda! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL